Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um arroz doce que ele é maravilhoso uma receita da minha mãe que ela sempre fez com muito amor e carinho e eu estou passando hoje para vocês ele é um tradicional aqui da região e eu espero muito que gostem se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais uma receita para vocês e hoje eu venho trazendo um arroz doce que é uma delícia e eu vou fazer aqui para vocês aqui eu tenho 3 xícaras de arroz já lavado aqui tem 2 xícaras de açúcar eu posso usar tudo ou não 400 gramas de coco e vou bater no liquidificador aqui eu tenho cravo e canela só que eu vou usar só um pedacinho assim e um pouquinho mais de cravo porque eu acho que a canela o sabor é bem mais forte mas é opcional tem pessoas que não gostam, não colocam quem gostar, coloca, fica muito bom e vou colocar uma pitadinha de sal para cozinhar um arroz que é coisa doce para quem gosta, é muito bom a pitadinha de sal a água já está no fogo porque eu vou usar fervente já para adiantar o processo do cozimento vou colocar o arroz vou colocar o arroz vou colocar uma pitadinha de sal vou colocar, aqui foi mais ou menos 12 cravinhos e um pedacinho de canela o açúcar é depois mas na hora do arroz eu já gosto de colocar um pouco de açúcar já para ir pegando o sabor no arroz 3 colheres de sopa e agora vamos para o fogão vou acrescentar a água já fervendo a água até cobrir aqui tem 1 litro e meio de água aqui eu vou colocar a pressão e vou deixar uns de 8 a 10 minutinhos para ele ficar bem cozido enquanto o nosso arroz está cozinhando eu vou bater o coco o leite está aqui como eu falei ainda 2 litros de leite já acabei de ferver está quente eu vou aproveitar para bater o coco porque vai soltar melhor a gordura que pega no liquidificador o leite está no quente não pega vou colocar aos poucos o fogo coitado aqui vou batendo aos poucos isso aqui já é para adiantar cortei bem picadinho eu nem mostrei o tamanho também vou usar uma xícara de leite em pó para dar aquele sabor todo especial olha só então vale a pena quando estiver com pressa se for coisa assim que pode colocar líquido no coco dá super certo eu vou colocar aqui na panela lembrando que eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo meus amores essa aqui é a maneira tradicional de arroz doce aqui do da Bahia e eu aprendi essa receita com minha mãe mas quem quiser fazer ele mais incrementado com leite condensado creme de leite pode fazer que não tem problema nenhum desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixem o like compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok facebook instagram e deixem de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos vou bater novamente aqui nessa última parte que eu já vou acrescentar o leite em pó pronto acabei de bater todo o nosso corpo aqui eu vou reservar aqui e já volto dando continuidade eu já vou olhar o arroz pronto acabei de tirar a pressão do nosso arroz tá bem cozido eu abaixei o fogo e deixei por 12 minutos porque eu queria ele bem cozido agora eu vou colocar aqui o nosso batido de coco e leite aqui reservado vai colocar aqui o arroz acrescentar açúcar eu não falei a quantidade exata porque pode ser que pegue até menos de duas xícaras que eu tinha reservado aqui ou um pouco mais a gente vai colocar tá tudo quente vou colocar a metade aqui do açúcar que foram duas xícaras contando com as colheradas que eu joguei pra cozinhar e vou colocar o leite também o bom que tá tudo quente a gente vai levar ele no fogo pra dar mais uma cozida principalmente no coco tem uma dica tem pessoas que gostam dele bem sequinho pra cortar colocar colocar no prato cortar os pedaços quem for fazer assim coloca menos líquido mas aqui a gente gosta sim vou levar ao fogo deixar fever uns 5 minutinhos só pra cozinhar o coco aqui eu acerto se precisar mais de açúcar ainda ficou um pouco aqui reservado e eu coloco aqui no fogo já começou a fever eu vou acrescentar um pouco mais de leite que eu já tô sentindo que ele tá engrossando ele pega bastante leite o açúcar eu coloquei as duas xícaras como já tava tudo quente rapidinho ele começou a ferver vou deixar aqui uns 5 a 6 minutinhos fogo baixo pra não pegar nos festejo assim as pessoas costumam muito ir na casa um do outro festejar tomar licor sempre tem lá um acanjipo um milho cozido um arroz doce é muito difícil não ter pronto nosso arroz doce ficou pronto deixei aqui cozinhar uns 6 minutos olha só ele vai cada vez mais ele vai engrossando aqui ó depois que eles friem ele engrossa vou desligar vou colocar uma quantidade ali para apresentar para vocês olha que delícia vou levar uma quantidade para meus pais que eles adoram a gente tá num cheiro maravilhoso desde o cozimento do arroz até agora aquele cheirinho do cravo com um pouco de canela que eu coloquei tudo equilibrado ai que delícia meu abraço especial de hoje vai para Lia Silva de Brasília Distrito Federal Ana Lúcia de Vila Velha Espírito Santo meu muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre finalizado o nosso arroz doce gente isso tá num cheiro maravilhoso vamos experimentar essa delícia vou colocar nessa xícara aqui transparente para vocês verem além dele e olha só meus amores o quanto que ele engrossou ele tava com bastante caldo aqui é só acrescentar mais leite depois eu vou acrescentar mais eu gosto ele com mais leite tá maravilhoso muito cheiroso mesmo bem cremoso vamos experimentar essa delícia que delícia que delícia meus amores o arroz doce ficou maravilhoso muito saboroso muito chegadinho no coco que eu amo aqui em casa todo mundo gosta de bastante coco o doce ficou bem equilibrado o sabor do cravo da canela ficou assim simplesmente delicioso o leite em pó também traz aquela cremosidade gente ficou tudo muito bom os ingredientes se agregaram todos e deram aquele sabor todo especial uma receita rápida uma receita rápida fácil eu sei que todos vão amar agora no friozinho gente é tudo de bom pra nos aquecer então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam essa delícia meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo